Me espera, me espera, me espera, me espera, me espera. Me espera, me espera, me espera, me espera, me espera. Cadê? O Vini deve estar querendo trollar. Eu tinha visto, foi. Nada a ver, nada a ver. Vai, um, dois, três. Vai, filhão! O Rog está do meu lado. Ae, Vini, é nois. Neymar, sete, sete. Espera aí. Neymar, um, dois, três, quatro. Você não está fazendo isso, cara. Olha aí o chat. Eu estou fazendo mesmo. Nossa, velho. Não, o cara, por quê? O cara, por quê? Não, mas espera, por quê? O cara é... O cara é analfabeto, não é preciso. Por quê? Aí, ó, já me... Ah, não, esse negócio de gelo... Esse negócio de gelo... Nossa, já morri. O super pulo vai me matar. Eu tentei ir para a sua ilha e... Eita! Morri, morri, morri. Eu fui tentar fazer besteira e morri, cara. Vamos atrás do colo. Vamos entrar no buraco do colo. Oh, que loucura é essa? Oi, Léo. Olha para mim. Olha para mim. Mano, você está voando, velho. Que da hora. Bravo Gamer Hack. Vamos lá. Olha o chat. Derrogue Bravo Gamer Hack. Nossa, você... Não. Vini, viadão. Mano, eu estou quebrando esse vidro. Só que daí eu volto. É muito traumatizante essa experiência. Eita. Eita, nós. Eu pulei. E tomei um susto. Mano, por que que não vem? Por que que não vem nada para mim? Para mim não veio nem armadura. Vem uma massa dourada, uma massa normal, duas flechas e dois ovos. Ovos fresquinhos. Ovos graúdos. Mano, esse pulo é muito escuro. Mano, esse pulo é horrível. Mano, esse pulo é horrível. Aí, toma duas pedras aí para você fazer. Alguém falou em pedra? Ah, então devolve. Pronto, peguei a massa dourada, a espada e... Oxi! A madeira... A madeira está quebrando, mas ela volta? Que loucura é essa? Cara, você não está acostumado com servidores de Skyward? É assim mesmo. Ou tem alguém vindo aqui. Puta merda. O que que vem nesse bom ouvir? Ô, você quer ver o MLG, ô senhor Leão? Mata o cara, mata o cara. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Que hack, mano. Vocês estão voando, velho. É o pulo, é o pulo, cara. Eita, mas esse pulo doidão. Ele comeu maçã, ele comeu maçã. Corre, corre. Vou comer também. Eu não dá, eu tô sem. Puts, mano. Cara, eu tô vendo que eu vou acabar me ferrando nessa história aqui. Eu já tô ferrado, então... MLG. Bata esse cara, ô Leonardo. Peraí, deixa eu comer maçã aqui. Enquanto isso, eu craftando os negócios. Eita, nós. O cara tá vindo aqui. Enquanto eu tô craftando coisas. Ih, caramba. Chegou dois. Eita, nós. Corre, Rog. Corre. Morri. Nossa, que loucura. Eu sou um astronauta. Nossa, e eu vi o cara te matando. Agora eu sou invisível. Olha o cara matando o Vini. Olha o cara matando o Vini. Morreu. Vai, vamos na porta. Porta em direção à janela. Rog, você tá ainda gravando? Lógico que eu tô. Tá gravando a 2 FPS, mas tá gravando. Cês tão ligado como é que é a situação do meu computador, né? Ai, ai. Ó o telefone tocando ali no Vini. Tem um pobre ligando aqui. Pobre ligando pra mim. Pobre ligando pra mim. Chamada a cobrar para aceitar. Continui na linha após identificação. Oi, Léo, cê tá no meu lado. Cadê você, Paulo? Olha pro seu lado esquerdo. Eita, nós. Mas eu já voltei a pouco. Liberou o negócio. Olha, eu entrei no tempo. Nossa, fiz um novo baú. Abre o baú da felicidade. Valendo. Oi. Nossa, cês é... Ó, vem com dois baús, essa... Esse Skywardzinho. Olha, vem com dois baús mesmo. Só agora que eu percebi isso. É, mano, cês são... Ó, para de falar cês são aí, véi. Legal, hein? Legal, hein? Ó, que loucura. Ah, não. Ah, eu vou ter que craftar uma, vê que bosta. Ó, cê acha que craftar coisas é fácil? Peraí, peraí. Aê, consegui. Roubei gelo aqui. Fazer uma espada de gelo. Oh, parece interessante. Onde ficam os baús dessa jossa? Eu tô no meio aqui. Oxi, ó o cara me bugando aqui. Vou te matar na flecha, hein? Ih, vamos começar. O que o Vini foi fazer? Sei lá, pergunta pra ele. Aí, tem alguém me batendo. Morri. Tá tudo preto aqui pra mim a 5 FPS. Pô, tá mais do que antes, hein, cara? Peraí, desculpa aí. É, antes tava a 2. Eu te vi. Só que como tá lagado... Aí, eu agora tenho... Uma espada de madeira. Eu não sei craftar os negócios, véi. Eu sou burro. Sei lá. Oi, Léo. Não, você é burro. Cadê você? Tô na ilha do seu lado. Ah, eu acho que eu vou craftar um negócio de pedra. Pedra. Ah, mano, eu tinha saído, eu morri. Onde vocês estão? Nossa, eu vi. Eu tô em Alagoinha, e você? Vocês estão jogando? Eu tô no Acre. Tamo, tamo jogando. Peraí, peraí. Cara, o Acre é legal. Mas tem um cara vindo aqui. Esse cara vai morrer. Errou! Paulo, come uma maçã dourada antes de bater nele. Isso salva vidas. Nossa, eu taquei ovo nele, e ele tacou ovo em mim. Nossa, que mancada. Eita, ele tem espada de jima. Tô ferrado. Vai, Paulo. Tenta derrubar ele antes dele chegar, cara. É, acabou minha missão. Ele tá fazendo uma ponte em cima de mim. Ah, já morri. Sério? Esse cara é muito bichão. Ele tem espada de jima, morri. Morri. Agora eu morri. Olha o pau... Aquele é o cara que te matou, Paulo? É, ele mesmo. Eu vou tentar lhe vingar. Olha. Mas, Léo, você tá pelado. Morre, desgraça. Voltei. O Vini nem sai, ele volta. Isso que é da hora do Vini. Eu sou mágico. Você tá me vendo aqui, e de repente eu tô lá. Ai, cachorra do caramba. Ai. Você chama as outras cachorras, safado? Aí é assim. Aí sim, cachoeira. Você chama de largatista, joga na parede. Vamos ver. Então, pessoal, esse vídeo vai parar por aqui. Se você quiser me ver feliz, se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar aquele seu like pra poder me ajudar nessa fase aqui do meu canal. Eu agora tô trazendo esses vídeos de Minecraft, porque eu agora tô começando a ficar um pouquinho mais envolvido com esse jogo. Então, agora, tamo, tamo aqui encerrando esse vídeo. Se você gostou, deixa aquele seu like, o seu favorito. Comenta o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou, whatever. Quer falar comigo, não sei, qualquer coisa. Se inscreve no canal pra saber quando vai ter mais algum outro vídeo. E alguns comentários convidados. Ah, aqui é o Johnny. Só isso. Oh, meu Deus. Rog é noob. Oi, oi, oi. Alô, alô. Então é isso. Paulo, você caiu. Então é isso, pessoal. É Rog. Desligando. Tchau.